E fala Sayajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Sayajin. O meu nome é Vito e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma saga de origem do universo de Dragon Ball AF. E essa é uma saga bem especial e essencial para entender o universo do AF. Ela praticamente é um prólogo que conta como tudo surgiu nesse universo. E vocês devem estar se perguntando, já que essa é uma saga de origem, um prólogo, por que eu trouxe ela por último ao invés de trazer primeiro? Isso acontece porque essa saga é cereja do bolo. Ela serve pra explicar os pontos soltos das sagas anteriores. É uma conclusão final de tudo. Então se eu trouxesse ela primeiro, ia ter muita confusão, ninguém ia entender praticamente nada, ia ter que ver as sagas todas que vem depois pra conseguir entender. Então é melhor jogar por último porque já explica tudo e finaliza bonito. Então para quem chegou aqui agora e não viu as sagas anteriores, é recomendável ver pra não se perder. A ordem é essa. Saga Zaiko, Evil Goku, Karate, Anjo Z, Mundo Vazio, Dark Gohan e Saga Cellbuse, poder proibido que foi a última. Então vamos começar com essa saga de origem de Dragon Ball AF. No caso, a saga do infinito. Então, vamos começar. E essa história se inicia em tempos imemoriáveis há muito tempo em um passado distante, onde lá está o planeta Sadala, onde vivem os Saiyajins. E os Saiyajins são a raça mais temida do universo, conhecido como a raça guerreira, no qual só penso em lutar e aumentar o seu poder a qualquer custo. E eles vivem em um local isolado do universo, em um planeta chamado Sadala. E nesse planeta, há lutas, guerras e mortes todos os dias, no qual duas facções se dividem pra lutar e guerrear entre si, no qual a vencedora vai dominar o planeta Sadala e pegar pra si. E no meio dessa guerra, há um grupo que não quer guerrear, que é chamado de A Resistência, no qual protege os inocentes e dá abrigo para eles. E esse grupo é liderado por um Saiyajin de coração puro, chamado Gonki. E Gonki é um Saiyajin bem diferente, no qual realmente não gosta de lutar e de machucar outras pessoas, no qual seu coração bondoso quer somente proteger e ajudar o próximo. E ele muito novo perdeu seus pais nessa guerra, e após perdê-los, ele prometeu que irá proteger e ajudar as pessoas inocentes. E então, Gonki começou a participar das guerras desde criança, porém, ele não lutava na guerra, somente ia lá e ajudava as pessoas feridas no combate. E dessa forma, ele começava a resgatar as pessoas, levava um abrigo e cuidava delas. E as pessoas que recebiam a sua ajuda e eram salvas, se juntavam a ele, assim formando uma resistência contra essa guerra. E essa resistência começou a crescer demais, a receber novos membros e ficar uma organização mais perigosa. Dessa forma, os outros generais das facções começou a se preocupar com essa tal resistência. Só que um dos amigos do Gonki acabou o traindo e se juntando à facção, e ao se juntar, entregou a localização da resistência e de todos os membros que estavam lá. E então, o líder dessa facção comandou um ataque covarde para atacar e destruir toda a resistência, assim acabando com a sua base e matando a todos. E isso foi feito. A resistência foi cercada pela facção, que atacou e começou a matar a todos que ali estavam. E o Gonki, ao ver esse ataque, ao ver pessoas morrendo, ao ver o extermínio, ele fica furioso. E assim, com muita raiva, desperta a sua transformação. O Super Saiyajin. E isso surpreende a todos. Eles nunca viram isso acontecer. No qual o cabelo de Gonki ficou na cor dourada. E então o Gonki, com muita raiva, se aproxima daquele líder. No qual fala que vai acabar com todos. Ele matou seus amigos e matou pessoas inocentes. Ele não merece viver. E então o Gonki estica o seu braço e começa a carregar um ataque de Ki na palma da sua mão. E com o olhar de fúria e de raiva, ele fala que vai matar e acabar com todos. Porém, quando iria fazer isso, ele evita o ataque e assim volta ao normal. E então o Gonki desativa a sua transformação e fala que nunca faria isso, porque tirar a vida de alguém é algo errado. E tudo o que ele quer é somente paz. Onde pessoas possam viver a sua vida sem se preocupar em perder sua família em uma guerra ou um ataque desses. Ele só quer realmente paz entre sua raça. E esse líder, ao ouvir essas palavras, ele fala. Não escutem, apenas ataquem e matem ele. Vocês viram o que ele pode fazer? Vocês viram o poder que ele tem? Não podemos perder tempo. Se se recuperar, ele vai matar a todos nós. Então ataquem e matem ele. E ao ouvir o seu líder, o seu exército vai lá e ataca o Gonki. Porém, o Gonki apanha sem revidar. No qual fala que nunca vai atacar ou matar a sua raça. E sem revidar um ataque sequer, o Gonki é espancado e morto. E assim cumpre a sua promessa e a sua ideologia de não matar ninguém. Só que então, ao ser morto, a sua alma vai para o outro mundo. E ao chegar lá, ele é enviado para um local especial. Onde se encontram os três deuses primordiais. E assim, os três deuses primordiais dão boas-vindas a ele. E o Gonki fica bem confuso e se pergunta o que está acontecendo e onde é que ele está. Então um dos deuses se aproxima e fala que o Gonki é o escolhido da profecia. E o Gonki continua confuso e se pergunta que história é essa de escolhido de profecia. Mas como assim? Então os deuses primordiais explicam a ele que tem uma profecia. Que após um bilhão de anos, irá renascer o ser mais poderoso. No caso, o Senhor de Poder Infinito. E o Guerreiro do Infinito, ao renascer, ele espera um oponente digno à altura do seu poder. E esse oponente é o Gonki. E o Gonki acha essa história muito estranha e muito confusa. E fala que não vai lutar contra ninguém. Não importa a profecia. Até porque ele é uma pessoa boa, de coração bom. Que não quer ferir e machucar ninguém. Ele odeia lutar. E ao falar isso, um dos deuses comenta. Olha só, ótima escolha. Escolha alguém que não gosta de lutar. E o outro deus fala. Tudo bem, se você não quiser lutar, você não lutará. Eu não vou te forçar a nada. Só que essa escolha trará consequências graves para o universo. Até porque se o infinito renascer e não tiver um oponente à sua altura, ele vai acabar destruindo tudo à sua volta. Inclusive o universo inteiro. Assim, matando a todos. E o Gonki questiona. Afinal, por que ele? Por que ele é o escolhido? Por que outros não podem enfrentá-lo? E então, o deus primordial revela que somente a criação pode enfrentar o seu criador. Até porque a raça Sayajin foi uma raça criada pelo próprio infinito. E o nome raça Sayajin veio do nome do seu criador. Já que o nome dele era Sayajin. No caso, Sayajin infinito. E como diz a profecia, da raça Sayajin irá nascer um guerreiro de coração puro e bondoso. Esse guerreiro é o oponente à altura do Sayajin infinito. E durante milhões de anos, eles aguardaram o nascimento desse Sayajin de coração puro. Para assim poder treiná-lo para conseguir enfrentar e derrotar o infinito. E o Gonk, mesmo não gostando de lutar, ele aceita o desafio e fala que vai treinar para enfrentar o infinito. E não vai deixar esse ser matar pessoas inocentes que vivem no universo. E os deuses primordiais ficaram felizes com a escolha do Gonk. E falam que vão treiná-lo imediatamente. Eles não têm muito tempo. Tem somente 700 milhões de anos para treinarem até a chegada do Sayajin infinito. E o motivo é que o Sayajin infinito vai voltar em cerca de 1 bilhão de anos. E já o Gonk demorou 300 milhões de anos para nascer. E assim restando apenas 700 milhões de anos para finalizar o treinamento do Gonk. E dessa forma, eles têm disponível cerca de 700 milhões de anos para se preparar até a vinda do infinito. E então, os 3 deuses primordiais vão treinar o Gonk e prepará-lo para essa luta. Porém, o Gonk, antes de começar a treinar, ele quer saber toda a história. Afinal, quem é o Sayajin infinito? Quem são os deuses primordiais? Quais são suas ambições? O Gonk quer saber de tudo. E os deuses concordam e falam que realmente é justo o Gonk saber de toda a verdade. E agora, vamos saber a origem de tudo, como todo o universo começou. E lá no passado, no começo de tudo, onde não havia nada, existiam 4 seres primordiais. E eram eles, Yokun, o deus físico. E esses deuses viviam sozinhos no meio do nada, onde não existia nada para se fazer. Até que então, o Kaoshin teve uma ideia de criar uma humanidade. E a sua ideia era criar vários seres vivos que pudessem viver em harmonia e assim poder cultivar e apreciar as suas evoluções. E inicialmente, os outros deuses não concordaram. Porém, o Kaoshin os convenceu facilmente, até porque não tinha nada a se fazer. E uma distração a mais viria bem. E após convencê-los, todos concordaram em criar a humanidade. Onde cada deus iria dar um pouco de poder para contribuir para a criação. E o Kaoshin, por ser o deus das almas, ele criou, logicamente, a alma para a humanidade. Onde cada ser teria a sua própria alma com seu próprio sentimento e emoções. E já o Yo-Kun, como é o deus físico, ele criou corpos físicos para cada ser. Onde cada espécie teria um corpo diferente um do outro, para se adaptar melhor ao seu ambiente e ao seu planeta. E a Delphine, como a deusa do conhecimento, entregou aos humanos inteligência para poder conversar, agir e pensar. E o Saiyajin, como é o deus do poder, ele entregou aos humanos força, no caso a habilidade de utilizar o Ki. Dessa forma, cada ser teria a possibilidade de aumentar o seu poder e assim lutar entre si. E com isso, a humanidade foi criada. Um universo inteiro com vários seres vivos vivendo em cada planeta, em cada galáxia. E então, esses quatro deus ficaram responsáveis por vigiar e cuidar desse universo. Assim, analisando a evolução natural de cada espécie. E a questão é que cada deus tinha uma ambição em mente. Cada um queria ver a sua evolução natural. Por exemplo, o Kaohsiin é o deus das almas. E queria ver como é que a sua criação de alma iria funcionar e evoluir nos humanos. Desde criança, adolescência, fase adulta, velhice. Como é que iria mudar a alma? E já o Yokun queria ver como é que iria evoluir os corpos físicos dos seres. Se ao passar do tempo e dos anos, iria modificar, ficar mais forte, evoluir. Alguma coisa assim que iria ver a evolução natural do corpo físico. E a Delphine, como a deusa do conhecimento, queria ver como é que os humanos iriam evoluir com a sua inteligência. E queria ver os humanos mais inteligentes, criando sociedade, civilizações, tecnologia e por aí vai. E o Saiyajin, como deus do poder, ele queria ver como é que os humanos vão se comportar com tanto poder dado a eles. E a sua ideia é que desses humanos, vai nascer o mais forte entre todos. E o mais poderoso, ele vai querer enfrentar uma luta individual, pra testar o seu poder. Então basicamente o infinito quer uma guerra ali, um battle royale. Onde o mais forte humano, vai ter direito de enfrentá-lo em uma luta. Ele quer uma guerra completa entre os humanos. E é aí que temos a divisão. Já que os outros deuses querem ver a evolução natural dos humanos, crescendo, prosperando e aumentando. E já o infinito não. Ele quer ver a guerra, o humano se matando, onde só um vai viver e só um vai ser mais forte. E os outros deuses tem medo do Saiyajin infinito. Já que seu poder é absoluto, ele pode matá-los facilmente. E então os deuses só aceitam e deixam acontecer. Só que tem uma coisa, essa evolução de poder demora muito tempo. E o Saiyajin infinito, ele possui tanto poder que ele é fissurado por lutas. Ele quer lutar, ele quer ser mais forte, quer enfrentar inimigos. Porém essa evolução demora muito tempo. E então sem paciência e cansado de esperar, o Saiyajin infinito vai até um planeta. E lá começa a dar muito ki e muito poder para os seres que vivem lá. E a sua intenção é encher esses seres de tanto poder, que eles fiquem tão poderosos e assim possam enfrentá-lo em uma luta. Só que a quantidade de poder é tão grande que os humanos não conseguem suportar e aguentar esse poder. E assim começam a se transformar em monstros horríveis. E o Saiyajin infinito fica decepcionado e com muita raiva ao ver que os humanos são fracos demais. Não aguenta nem um pouco de poder. Como é que vai lutar contra algo assim? E fala que vai acabar com esse universo inteiro. Porque não há ninguém ali capaz de enfrentá-lo e entretê-lo em uma luta. E então quando o infinito ameaçou acabar com tudo, o Kaoshin vai até lá e fala com ele. Que se ele esperar um pouco, irá se nascer e evoluir alguém que possa enfrentá-lo em uma luta. E assim dá o combate que ele tanto quer. E o Saiyajin infinito fala que isso é uma grande mentira. Porque todos os humanos são fracos demais. Ninguém é capaz de lutar contra ele. E o Kaoshin primordial propõe um acordo. Ele fala que realmente, atualmente, os humanos são fracos para enfrentá-lo. Porém, se ele aguardar a evolução de um bilhão de anos, aí sim irá aparecer um ser capaz de enfrentá-lo em uma luta. E o Saiyajin infinito pensa bem e aceita o acordo. Ele fala que vai aguardar essa evolução de um bilhão de anos. E então o Saiyajin infinito vai hibernar durante um bilhão de anos. E depois vai retornar. Para ver se realmente nasceu o guerreiro perfeito que possa enfrentá-lo em uma luta. Mas se ele retornar e esse guerreiro não for forte e não agradar numa luta, ele vai matar todos os deuses primordiais. E acabar com todo o universo. E então o deus Kaoshin primordial aceita esse acordo. E fala que após esse período, ele vai encontrar um guerreiro capaz de enfrentá-lo em uma luta. Que é só aguardar. E com o acordo feito entre eles, o Saiyajin infinito entra no seu descanso de um bilhão de anos. E após esse período, ele vai retornar para encontrar o seu tão aguardado adversário. E os outros deuses primordiais falam que isso é loucura. Nunca vai nascer alguém capaz de enfrentar o Saiyajin infinito. Ele é um deus supremo de poder absoluto. E o Kaoshin fala com convicção e esperança. Que sim, vai nascer alguém capaz de enfrentar o infinito. Só basta aguardarem. E então com o infinito descansando e sem atrapalhar, os três deuses primordiais tiveram tempo para poder criar e cuidar do universo. E com o passar do tempo, os deuses começaram a criar regras para o mundo mortal. Porque antes, quando o mortal morria, a sua alma era apagada. Então tiveram a ideia de mandar essa alma para o outro lugar. No caso, o outro mundo. E dessa forma foi criado o outro mundo. Que era para onde as almas iriam após passar seu período no mundo mortal. E lá descansavam. E tinha um local que era o paraíso, onde ficavam as almas boas. E tinha também os infernos, onde ficavam as almas ruins. Só que não se engane. Não pense que o outro mundo foi criado como algo bom para as almas descansarem. Não. O outro mundo foi criado para as almas fortes irem para lá, treinarem a aumentar seu poder até a chegada do infinito. E a divisão foi feita da seguinte forma. O outro mundo foi criado com cinco infernos e cinco paraísos. No caso, o paraíso 1, 2, 3, 4, 5. Inferno 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por níveis de poder da alma. E funcionava basicamente assim. Uma pessoa morria no mundo real. E assim ia para outro mundo. E ao chegar lá, a sua alma era avaliada pelo seu nível de poder. Se fosse uma alma boa, forte, iria para o paraíso 5. Se fosse muito forte, paraíso 4. Se fosse mais forte ainda, paraíso 3, muito poderosa. Paraíso 2, extremamente forte, paraíso 1. E se a alma da pessoa não fosse boa, mas se maligna, iria para os infernos. E a regra é basicamente a mesma. Uma alma maligna, forte, inferno 5. Mais forte, 4, 3, 2. E a mais poderosa, inferno 1. E é assim que foi criado o outro mundo. Os deuses queriam reunir no outro mundo as almas mais fortes do mundo mortal. Com a intenção de reunir os mais fortes para enfrentar o infinito. E nos 5 paraísos e 5 infernos, foram colocados pessoas responsáveis para treinar essas almas. E assim foram criados os 5 protetores de cada inferno, apelidados de Guardiões. E também foram criados os protetores do paraíso, apelidados de Kaiôs. E após criarem isso tudo, só bastava aguardar, até parecer um ser forte o suficiente para assim ser treinado e enfrentar o infinito. E o escolhido, no caso, foi o Gonk, o Saajin de coração puro. E após contar essa história ao Gonk, o Gonk ainda se pergunta o porquê ele foi o escolhido. Entre todos, por que a escolha foi ele? E para explicar isso, primeiramente, o Deus Primordial vai explicar a origem da sua raça. No caso, a origem da raça dos Saajins. E o que aconteceu foi... Vocês vão se lembrar que o Saajin infinito foi até um planeta. E ao chegar lá, ele aumentou o Ki e poder dos seres que estavam lá. Com a intenção de deixá-los muito fortes para conseguir lutar contra ele. Porém, ao aumentar tanto o poder desses seres, eles ficaram deformados, gigantes e descontrolados. Sem conseguir lutar ou pensar em nada. E após fazer isso, o infinito foi lá discutir com os deuses primordiais. Fez aquele acordo e vai voltar em um bilhão de anos. E após fazer o acordo infinito, vai embora. E assim os deuses começam a discutir o que vão fazer com aquele planeta. Isso porque os seres que viviam ali foram corrompidos pelo poder do infinito. E se transformaram em bestas incontroláveis. E que a melhor escolha seria matar essa espécie e acabar com esse planeta. Porém, o Ki e o Ki primordial falou que melhor deixar eles quietos ali. E ver o que vai acontecer. E após milhares de anos, algo incrível acontece. Aquela espécie que o infinito criou, acaba evoluindo. E tomando consciência e forma humanoide. E essa foi uma evolução incrível. Eles evoluíram de macacos gigantes para uma forma humanoide. Mantendo somente as suas caudas. E como essa raça foi criada pelo Saijin infinito. Ela foi apelidada de raça dos Saijins. E essa que era a raça mais poderosa do universo. Até porque o infinito colocou muito poder nesses seres. Então a sua evolução de poder realmente era algo incrível. E foi aí que o deus primordial Kaohsiin teve a ideia. De que o guerreiro para conseguir enfrentar o infinito. Tem que ser alguém da sua própria criação. Dessa forma, esse guerreiro tem que ser da raça dos Saijins. Só que tinha um grande problema. Essa raça pertence à essência do infinito. Dessa forma, todos nascem com coração e almas malignas. Eles são malvados por natureza. E o guerreiro perfeito deles tem que ter o coração puro. Tem que ser uma pessoa boa que vai lutar pelo bem. Então a profecia foi criada. Que naquela raça, quando nascer um Saijins de coração puro realmente. Eles vão treinar para enfrentar o infinito. Já que ele será realmente o guerreiro perfeito. E após 300 milhões de anos. A profecia acontece. E finalmente um Saijins de coração puro nasce naquele planeta. No caso, o Gonk. Que já está com eles no outro mundo. Então essa é a história e o motivo da escolha do Gonk para ser o guerreiro perfeito. Que vai enfrentar o infinito. E após ouvir essa história. O Gonk entende a sua importância. E fala que vai treinar para enfrentar o Saijins infinito. No caso, o seu criador. E assim o treinamento de Gonk se inicia. No qual vai treinar com os três deuses primordiais. O Kaohsiin, a Delphine e o Okun. E o Gonk vai treinar com cada deus separadamente. Para ter um melhor desempenho em seu treinamento. E o primeiro deus com quem ele foi treinar. Foi Yoku. O deus físico. No qual com seu treinamento ele vai conseguir o corpo mais perfeito para a batalha. O corpo mais forte. Mais resistente. E mais rápido. E o seu treinamento teria um período máximo de tempo. De 200 milhões de anos. E após passar 200 milhões de anos treinando o Kyokun. Ele finalmente conseguiu o corpo perfeito para a luta. No qual seu corpo era superior até o do próprio deus físico Yoku. Surpreendendo a todos. E após passar todo esse tempo de treinamento. Faltam somente 500 milhões de anos até a volta do infinito. E após adquirir o melhor corpo para lutas. Ele vai treinar a mente. Nesse caso um treinamento com a Delphine. A deusa do conhecimento. E aqui é a mesma coisa. Um treinamento especial. Com um prazo máximo de 200 milhões de anos. E após o Gonkir treinar por 200 milhões de anos com a deusa do conhecimento. Ele consegue adquirir todo o conhecimento possível e mental para ele. E o conhecimento sobre tudo realmente é o pé da letra. O Gonkir aprendeu praticamente tudo sobre qualquer coisa. E o seu conhecimento é tão grande que o Gonkir pode criar mais de 10 mil técnicas por segundo. E agora o Gonkir possui o corpo mais perfeito e a mente mais brilhante. O que falta agora é somente o último treinamento. Que é com o Kaoshin primordial. Que no caso é o treinamento da alma. E agora para finalizar seu treinamento. O Gonkir vai aprender o controle perfeito da sua alma. Ao treinar com o Kaoshin primordial. E da mesma forma que antes o seu treinamento dura cerca de 200 milhões de anos. E após treinar ele consegue dominar perfeitamente a sua alma. E assim está finalizado seu treinamento com os deuses primordiais. No qual o Gonkir consegue dominar perfeitamente o seu corpo, sua mente e sua alma. Sendo assim o guerreiro mais perfeito possível. E todo esse ar do treinamento teve um total de 600 milhões de anos. No qual faltam apenas 100 milhões de anos para a volta do Sayajin infinito. E os deuses primordiais avisam que ensinaram tudo o que podia para o Gonkir. No qual seu treinamento com eles está finalizado. Porém tem um detalhe. Eles criaram realmente o guerreiro perfeito. De corpo, de mente e de alma. O que falta agora é colocar isso tudo em prática. Só que nenhum deles são lutadores. São apenas deuses de criação. E não sabem lutar igual ao infinito. Então para isso arrumaram alguém para treinar o Gonkir em uma luta. No caso a guardiã do Inferno 1. E essa é a guerreira mais forte de todo o universo. No qual é uma lutadora incrível e muito poderosa. E ela seria a segunda opção. Caso não encontrasse um guerreiro tão forte quanto o Gonkir. Porém ao encontrar o Gonkir ela virou o plano B. E por ser muito poderosa ela virou a guardiã do Inferno 1. E é a melhor opção para treinar o Gonkir. E então restam apenas 100 milhões de anos para o Gonkir treinar com o guardiã. Aumentar seu poder para conseguir enfrentar o infinito. O Gonkir se despede dos três deuses primordiais. E vai em direção ao Inferno 1. Se encontrar com o guardiã iniciar o seu treinamento. E assim Gonkir inicia a sua preparação final. Ao treinar com a guardiã do Inferno 1. E é então finalmente se passam os 100 milhões de anos. Completando assim 1 bilhão de anos até o renascimento do Saijin infinito. E após terminar esse período. Finalmente chega o grande dia. A volta do Saijin infinito. O deus do poder absoluto. E após o Saijin infinito retornar. Ele vai imediatamente até os três deuses primordiais. E ao chegar lá. Ele pergunta onde é que está o seu tom aguardado e prometido oponente à altura. E o Kaoshin primordial avisa o infinito. Que o seu oponente está o esperando. Mas isso não é tudo. O Kaoshin primordial também criou. Dimensões para poder agradar e entreter o infinito. No qual ele pode passar pelas dimensões. Até chegar o seu oponente. No caso passando pela dimensão do paraíso. 5, 4, 3, 2 e 1. Depois indo para o inferno. 5, 4, 3, 2 e chegando até a 1. Onde está o seu oponente à espera. E o Saijin infinito fica muito feliz com isso. E fala que vai adorar enfrentar a todos. Então o Kaoshin primordial envia o Saijin infinito para o primeiro local. No caso o paraíso 5. E de lá ele vai descendo até chegar ao inferno 1. Onde se encontra o Gonk e a guardiã. E na verdade esse é um plano para conseguir atrasar o infinito. Enquanto ele enfrenta cada adversário em cada nível. Vai demorar até ele chegar ao inferno 1. E é nesse momento que conhecemos o real plano dos deuses primordiais. Que no caso é juntar as almas mais fortes do universo. Ao corpo do Gonk. Então na verdade o treinamento para conseguir o corpo perfeito. Era para conseguir um corpo resistente. Que possa aguentar muitas almas ao mesmo tempo. E o treinamento para conseguir uma mente perfeita. Na verdade era para conseguir controlar muitas almas ao mesmo tempo. E o seu treinamento de controle sobre a alma. Era exatamente para isso. Para conseguir fundir várias almas a sua. A se pegar todo o seu poder e ficar muito forte. Então esse era o plano realmente dos deuses primordiais. Criar um ser tão perfeito e poderoso. Que possa suportar todo esse poder. E um ser pode suportar somente uma alma no seu corpo. Porém com todo o treinamento feito ao Gonk. Ele pode suportar cerca de 20 mil almas em seu corpo. E dessa forma os deuses primordiais separaram. As 20 mil almas mais fortes de todo o universo. Para fundir ao corpo do Gonk. A se aumentar gigantescamente o seu poder. E então os deuses primordiais vão até o inferno 1. Se encontrar com o Gonk. Iniciar esse ritual de fusão de almas. E o Gonk se pergunta por que fazer isso só agora. Por que não fez um tempo atrás. Por que espera o infinito chegar até ali. Para começar a fazer esse ritual. E os deuses primordiais. Falam que não tem tempo de explicar isso agora. E vão iniciar esse ritual o mais rápido possível. E antes de começar o ritual. O Gonk tem um pedido aos deuses. Ele pede para eles salvarem a sua amiga guardiã. E o Caoshin primordial fala que isso não pode acontecer. Até porque a alma da guardiã é muito poderosa. E vai ser muito útil se juntar ao corpo dele. E o Gonk não aceita isso. E fala que a guardiã não tem nada a ver com essa história. A luta é entre ele e o infinito. Para libertar a guardiã e mandar embora dali. E o Caoshin primordial fala que isso não pode acontecer. Já que a guardiã é a segunda mais forte que existe. E vai ajudar muito a aumentar o poder do Gonk. E o Gonk fala que não vai aceitar isso de jeito nenhum. Ou lhe salva o guardiã. Ou ele não vai lutar contra o infinito. Só que então a guardiã vai até o Gonk. E fala que está tudo bem. Esse é o dever dela. E vai morrer muito feliz ao saber que vai aumentar o poder do Gonk. Para derrotar o infinito e assim salvar todo o universo. Porque salvar o universo é a coisa mais importante a se fazer. E aqui podemos notar que o Gonk e a guardiã são muito mais do que amigos. Já que ficaram 100 milhões de anos treinando juntos. E criaram uma relação amorosa entre eles. E assim os dois se beijam. E o Gonk se acalma. E fala que entende realmente a gravidade da situação. E que vai aceitar isso para conseguir enfrentar e acabar de uma vez por todas com o infinito. E então após concordar. O ritual de passagem de alma se inicia. E o Kaoshin primordial começa a transferir as almas mais fortes do universo para o corpo do Gonk. A se aumentando consideravelmente o seu poder. E cada alma que entrava em seu corpo. O seu poder aumentava e sua aparência modificava. Enquanto isso acontecia. O Sajin infinito estava se divertindo. Matando todo mundo. Do paraíso até o inferno. E chegou até o inferno 3. E quanto mais almas o Gonk absorvia. Mais próximo o Sajin infinito se aproximava. Até que então finalmente o Sajin infinito acaba com todos os infernos e paraíso. E chega até o inferno 1. E lá se encontra com o Gonk e os deuses primordiais. E ao chegar no inferno 1. O Sajin infinito fala que realmente foi divertido. E foi um ótimo aquecimento. Mas já cansou de bater em fracote. E aguarda enfrentar o seu oponente à altura. E é então os deuses primordiais falam que ali está o seu guerreiro tão aguardado. Esse é o ser mais forte e poderoso e mais perfeito de toda a criação. Ele que é o oponente digno e altura do Sajin infinito. E o ritual realmente estava no final. O Ko-Gonk havia absorvido cerca de 19.996 almas. Faltava apenas mais 4 almas para finalizar o ritual. E a próxima alma era da sua amada guardiã. Totalizando 19.997 almas acumuladas em seu corpo. E faltava apenas mais 3. E essas almas eram dos 3 deuses primordiais. Yoku, Delphine e Kaoxin. No qual vão se juntar ao corpo de Gonk lhe dando total poder. Só que antes disso eles vão selar o Inferno 1. Para assim o Gonk e o Sajin infinito lutarem à vontade. Sem que seus ataques causem dano ao universo fora dele. E esse Inferno 1 foi criado e projetado realmente para essa luta. No qual é um local de tamanho quase infinito. Sem contar que ele cresce exponencialmente. E também se reconstrói a cada parte destruída. E essa é uma dimensão que fica em um quadrante único. No qual não afeta nada fora dali. Então local bem isolado e protegido. E para proteger ainda mais esse local. Eles criam um selo. No qual ninguém pode entrar nesse local. Mas também ninguém pode sair. Sair entre aspas. Até porque o infinito pode sair dali a hora que ele quiser. Basta só ele querer. Mas a questão realmente é manter as pessoas longe daquele local. Para ninguém conseguir entrar nesse inferno. E após criar um selo. Eles vão finalizar o ritual do Gonk. Dessa forma entregando suas almas e se fundindo ao corpo dele. Dessa forma o ritual é finalizado. E Gonk acumula as 20 mil almas mais poderosas do universo em seu corpo. Se tornando o Saajin das 20 mil almas. Ou então o Saajin 20 mil. E após finalizar o ritual. O Saajin infinito está eufórico. E doido para enfrentar o Saajin 20 mil. E se pergunta. Se a criação mais perfeita. E mais poderosa da humanidade. Realmente é capaz de enfrentá-lo. E o Gonk se preparou por cerca de 700 milhões de anos. Para enfrentar o infinito. E essa hora finalmente chegou. Agora é colocar tudo em prática. Para ver os resultados do treinamento. E conseguir derrotar o infinito. E a lendária luta vai começar. Entre a criação mais perfeita e poderosa da humanidade. Gonk. O Saajin 20 mil. Versus o Deus Supremo de todo o poder. O Saajin infinito. E o Gonk vai para cima do infinito com tudo. Com toda a sua força. E com todo o seu poder. Porém infinito. Somente sorri. E evita seus ataques como se fosse nada. E não adianta. O Gonk tenta. E tenta bater no infinito. Porém é impossível acertá-lo. É como se fosse uma criança perante a ele. Até que então. Infinito revida um ataque. Dando um soco nele. E o jogando para longe. E o Gonk ao se levantar do chão. Ele olha para o infinito. E vê que ele está rindo. Então o infinito fala que está muito feliz. E que realmente o Gonk é bem poderoso. Já que ele foi o primeiro. A receber um ataque seu. E continuar vivo. Isso realmente é incrível. E o Gonk fica furioso. Ao ver que o infinito está rindo. E debochando dele. Então aumenta o seu poder ao máximo. E vai para cima do infinito. Com tudo e com todo o seu poder. E enquanto o Gonk luta sério. Com vontade de matar. O infinito apenas começa a rir. E debochar. E novamente o Gonk não consegue acertar. Um golpe sequer. No infinito. No qual os níveis de poder. É algo inexplicável. O infinito vai lá. E dá uma sequência de golpes. No Gonk. E após acertar uns 10 golpes em sequência. O Gonk cai no chão. Completamente destruído. Pelos golpes do infinito. E o Sai de infinito. Continua eufórico. Alegre. E muito feliz com essa luta. Está realmente contente. Ao ver o Gonk lutar contra ele. E o Gonk completamente destruído. Ele usa sua regeneração. E reconstrói seu corpo. Só que o Gonk está completamente. Abalado e triste. Ao ver que seu poder de treinamento. De anos e anos. É completamente inútil. Até porque o infinito. É muito superior. Ao seu poder. E por outro lado. O Sai de infinito. Está completamente feliz. Com essa luta. E pede pro Gonk voltar a lutar. E atacá-lo com tudo. E o Gonk já percebeu. Que essa luta. Realmente é inútil. O poder do infinito. É completamente inexplicável. E acima do dele. E não pode derrotá-lo nunca. Só que então. Surpreendentemente. O infinito. Vai lá. E aumenta. O poder do Gonk. Ele dá um upgrade. Tão grande força. Que o Gonk. Fica muito mais poderoso. E após receber esse aumento gigantesco de poder. O Sai de infinito. O chama pra luta. E pede pro Gonk. Atacá-lo com tudo. E com todo. O seu poder. E foi aí. Que tudo ficou claro. Para o Gonk. Ele finalmente. Entendeu tudo. E descobriu. Qual realmente era o plano. Dos deuses primordiais. E a verdade. É que tudo não passou de uma grande mentira. Tudo foi uma grande encenação. O Gonk não foi chamado e treinado para conseguir derrotar e matar o infinito. Essa era uma tarefa impossível. Na verdade. O Gonk foi criado e treinado para conseguir entreter o Saijin infinito. E a verdade é que o Gonk nunca foi criado e treinado para ser um herói. Para ser o salvador. Para ser o protetor. Ele foi criado somente para ser um brinquedo. O brinquedo do Saijin infinito. E foi nessa luta que ele descobriu tudo. Até porque o Saijin infinito é o deus primordial do poder e da força absoluta. Ele é o criador do Ki. Ele pode matá-lo a qualquer momento. Porém. Ao invés disso. Ele aumentou o seu poder. A seu deixando mais forte. Para poder lutar mais tempo contra ele. E a Siungon que entendeu qual realmente é a sua missão. Não é derrotar o infinito. Não é matá-lo. É somente entretê-lo. Para assim ele ficar preso ali. Lutando contra ele. E não atacar e destruir o universo. E essa que foi a ideia dos deuses primordiais. Em criar o universo e a humanidade. Que possa funcionar e evoluir. Sem a presença deles. Somente por conta própria. E foi por isso que o Kaioshin primordial criou a sua própria raça. No caso os Kaioshin e também os Kaioshins. Para cuidar do universo. E o único ser que poderia ameaçar e destruir o universo e a criação. Era somente o Saijin infinito. Então arrumaram um jeito de prendê-lo. Para evitar que isso acontecesse. E o Gonk percebe que o verdadeiro herói. Nem sempre é aquele que luta e vence as batalhas. E vence todos os inimigos. Mas herói é aquele que sacrifica para ajudar os outros. E proteger a humanidade. E é então o Gonk se prepara para sua luta eterna contra o infinito. Uma luta que ele nunca poderá vencer. Mas ele luta feliz e com orgulho. Por saber que está mantendo esse monstro longe e afastado do universo. E essa luta acontece até os dias atuais. No qual o Gonk luta todos os dias sem parar ou descansar. Para conseguir entreter o infinito. Assim o afastando da humanidade e salvando a todos. E se passaram tantos milênios de anos. Que essa história se perdeu nos mitos. No qual diziam que há muito tempo atrás. No inferno 1 está sei lá dois seres que lutam eternamente. E essa história se perdeu. E se vê apenas como um mito que nunca aconteceu. Só que essa história é real. E até hoje o Saijin 20.000 Gonk luta contra o Saijin infinito. E o universo só está vivo. Porque o Gonk nunca cansou e nunca parou de lutar. Porque se um dia o Gonk cansar, parar ou desistir. O universo acaba. E então essa que é a história da luta eterna entre o Saijin 20.000 versus o Saijin infinito. E assim eu finalizo a saga do infinito. Essa que é uma saga prólogo de origem de Dragon Ball A.F. E lembrando que aqui no canal eu trouxe todas as sagas de Dragon Ball A.F. completas. Desde a saga Zyko até a última saga do Cellbuse. Então vê todas que está bem legal e bem completa. Beleza? E obrigado por assistirem. Até a próxima Saijinns. Valeu. Falou. Fui.